Gente, eu achei o Apple Key, mas eu não sei onde é que vai. Eu não sei onde vai o Apple Key. É sério que aqui embaixo só tem o Apple Key. E eu nem sei onde põe isso aqui que eu peguei. Não é do trem. É sério que isso aqui não é do trem. Quem que me deu o backseat errado? Ai, chato. Olha isso aqui. Opa. Gente, não, 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 não. Isso é possível. Não confia mais nos seus inscritos. Cara, eu quero saber quem que foi o Zé Ruela que me disse isso aqui. É pro trem. Tá? Eu vou dar um socão no olho. Misa, tu assiste a anime um anime por ano. É uma meta, assim, que eu tenho. Bem difícil de bater, tá? Eu assisto um anime por ano. Gente, do nada a live começou um monte de gente de comentar o que tá acontecendo. Ai, velho, é milarga. Isso aqui é do carro. Alguém me confirma, por favor. Isso aqui é do carro. Gente, alguém sabe se isso aqui é do carro? Eu não sei, vou deixar aí. Putz. Esse carro tá quebrado, né? Tipo, nem tem como. Ou ele funcionar a mais. Eu não entendi por que eu peguei isso aí também. Não consegui pegar a preda. Não dá pra pegar a preda. Se eu encontrar com o velho... Acabou. Acabou o gameplay. O coco! Pega pedra. Não consigo pegar pedra, chat. Mano, não é impossível fazer speedrun desse jogo. Não tem como fazer speedrun desse jogo. É uma coisa impossível. Como que o cara consegue passar e pegar as coisas em movimento? Onde ficava o coco? Alguém lembra? Não lembro de ficar... O coco! Era aí em cima. Achei. Aqui, ó. Achamos o coco. Eu tenho que levar o coco lá embaixo. Se eu pular aqui eu morro? Acho que não, né, família? Vamos arriscar? Vamos. Não morri. Visa quer batata? Eu quero. Opa! Boa tarde, linda! Tchau! Foi cedo. Chat, a gente fez alguma coisa. Uma moleda. Uma moleda. Não é possível. Não é possível. Não é possível! Eu já morrer. Eu já morrer. Eu já morrer. Eu já morrer. Se o velho descer lá embaixo... Eu vou ficar... Ai, velho, por favor. Por favor, velho. Não esteja aqui. Ele não tá, chat. Ticket. Gente, eu tenho o ticket do trem. Não sei pra que serve o ticket do trem. Visa tá se procurando o time. Eu não entendo muito de futebol brasileiro. Os únicos que eu conheço são Atlético, Curitiba. Por sinal, acho que são todos do Paraná. É Flamengo, é claro. É Fluminense. O que mais? São Paulo. Corinthians. Não tem como explicar. Não tem outro igual. É só ele mesmo. A senhora tá falando de quem? A senhora tá falando do seu marido? Não, não. Tô falando do Flamengo. Tem alguém aqui em cima. Tem alguém muito aqui em cima. Eu falei. Chat, o Epponki. Onde que eu enfio essa bosta? O que eu faço com a pedra, chat? Eu queria ver o que eu fazia com essa pedra. Será que eu posso tacar nela? Vocês já viram esse meme? Da mulher do Flamengo? Que o... Ai, meu Deus. Gente, tem um negócio aqui. É um negócio pra mim passar? O que é isso? Vocês já viram o meme da mulher do Flamengo? Que o cara tá entrevistando lá na rua. Gente, o que eu faço com o fósforo? Eu tô levando a Wepponki. Ah, tem que... A madeira. Mas eu não sei onde tá a madeira. Não tem como explicar. Não tem outro igual. É só ele mesmo. Sai, tia. Sai. Sai. Sai, tia. Imitação igual, mano. Você já viu esse meme? Misacultura. Você já viram esse meme? Eu achei que ele era um meme muito velho. Gente, a gente tem duas chaves. A gente tem essa chave. E a gente tem a Wepponki. Eu não sei nem onde vai a safe key. E nem onde vai a Wepponki. Ou seja, eu tenho duas chaves. Inúteis. Igualzinho, mano. Já, se é carioca... O que eu tinha aqui? Nada. Lembrei agora. Era só pra refrescar a memória, só. Gente, como que pode? Eu achei um monte de coisa. Eu não sei pra que serve nada. Eu peguei o ticket do trem. Eu não sei o que eu faço com esse ticket de trem. E essa sala, chat? Ah, é pra queimar madeira, né? Acho que eu vou lá pra baixo. E o coco, você lembra? O coco? O coco eu quebrei. Gente, onde tá a madeira? Ai, Deus. Eu só não quero achar o velho. O velho é o meu maior pesadelo. Gente, tem alguma coisa que eu não vi. Vocês se lembram? Chat, morremo. Morremo. Morremo demais. Morremo. Morremo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Droga. Errei. Gente, não sei o que fazer. Gente, por que o velho desce aqui? Não tem sentido nenhum velho descer aqui. Não tem necessidade do velho descer aqui. Sai, guria. Nossa, que menina não tem nada a ver. Redlock key. Eu achei a safe key. Eu achei a weapon key. E nenhuma delas serve pra nada. Eu quebrei o coco. Tem alguém vindo aqui. Na sala que o velho dorme, usa a chave da arma. Onde que é a sala que o velho dorme? Tem alguém aqui. Morri. 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 Ah, não. Verdade, eu preciso esconder a imagem. Não tem o que fazer. Não tem. Ah, tem uma porta aqui. Gente, como abrir isso? Maybe can break the glass. Tá, eu posso quebrar. Joga o coco no vidro. Eu já quebrei o coco. Mano, essa menina. Gente, alguém sabe de ter um pé de cabra? Eu preciso de um pé de cabra. Se esse velho descer aqui... Onde é o quarto que ele dorme? É esse? É esse? Não sei. Onde é? Onde é? Oi? Oi? O que é que? Aqui é a cozinha. Que queima a tábua. Eu vou lá pra baixo, chat. Tem algum lugar que eu não olhei, chat? Existe alguma coisa que eu ainda não vi? Porque eu sinto que eu já vi tudo. Morremos. Morremos. Ui. Nossa, passou no meu ouvidinho. Ele tá me olhando. Ele tá me encarando. Ele vai me dar um tiro. Nossa, se eu aparecer de novo, ele me dá um tiro. Oi? 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 Será que o olho dele é branco mesmo? Como que ele tá me vendo? Ele não é cego? Tá, chega. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Gente, eu peguei um monte de coisa e não sei o que fazer. Gente, eu queria... O que que a pedra faz? Como que eu uso a pedra? A pedra no vidro. Lá embaixo. Será? Vai vir alguém aqui? Gente, eu acho que eles estão muito perto. Como que eu quebro? Como que eu jogo a pedra? Como que eu jogo a pedra, chat? Pega a arma do véio e atira. Tem uma loja atrás de você. Então eu já vim aqui na loja. Tinha uma chave aqui. Meu, já peguei. Eu só preciso que eles vão embora, porque eu larguei o bagulho aqui. Gente, como que eu ataco a pedra? Alguém sabe o botão. Não é altificado. A pedra é pra cá mesmo ou não, né? Deve estar fazendo merda. Nem é pra fazer isso. Mas tem um botão no... Essa menina... Cara, quanto mais tempo leva pra aparecer, mais difícil fica virar o rosto dela. A impressão minha, ela ficou pequena. Ela virou um anão. Gente, eu não sei o que fazer. Cara, é a mesma coisa no jogo da freira. E agora é a mesma coisa em Granny. Eu nunca sei o que eu tenho que fazer. Alguém me dá. Ai! Nossa! Sai, sai, sai. Gente, eu não vou pedir backseat na primeira live. É uma questão de honra. Essa menina é uma ridícula. Nossa, essa menina é uma idiota, cara. Ark, conta um vezes um. Quanto que é, Ark? Responde aí. Meu Deus. Chate, eu achei o Apple Key. Mas eu não sei aonde que ela vai. Sai, sai, sai. Quem que é? Ai, meu Deus, é o velho. Ah, chate, morremos. Morremos, 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 morremos. Não tem coisa. Joga Free Fire. Eu tô quase. Na caixinha? O que que é caixinha? O que é caixinha, Ark? Impossível. Ele tá lá em cima, né? Chate, eu não aguento mais não fazer nada. O que que eu não fiz? Eu não achei a madeira. Não achei pé de lock key. Eu não sei pra que serve a safe key. E não sei pra que serve essa weapon key. Ó, velho. Ó, velho. Ó, velho. Ó, velho. Tomou. Sai, menina. Cara, eu descobri qual é a run desse jogo. É ficar esperando o velho vir dormir. E pegar a arma dele. Eu acho que eu vou dar um tiro nesse cadeado. Eu posso? Eu posso dar um tiro. Eu vou gastar uma bala. Ah, foda-se. Não fez nada. Eu não ligo. Eu não ligo. Eu não sei nem como é que usa a minha pedra. Eu vou ter aqui um tutorial de Granny. É sério. Eu vou ter que me rebaixar esse nível. Eu não sei jogar Granny. Ai, menina. Sai. Não tem mais bala pela casa. Acabou. Eu usei todas. A arma nem serve de nada mais. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem um negócio aqui. O que que lá é? Eu vou ver o que que é. Preciso de uma manivela, provavelmente. Tem uma bala dentro do carro. Tem uma bala dentro do carro. Tem uma bala dentro do carro. Mano, o velho vai ficar rindo atrás de mim mesmo. É sério. Por que que a perna dele mexe assim? Chate, o que que eu não vi? O que que eu não fiz? O que que é isso aqui? Ninja Fuse. Não achei Fuse. Tem esse vaso ali em cima. Aqui eu já vi. Não aguento mais, chate. Chate, não aguento mais. Menina! Chata, cara. Misa, quer uma dica? Eu não sei. Ela vem aqui? Ela vem? Ela vem? Acho que não, né? Eu acho que eu vou lá pra baixo, chate. Acho que eu vou lá pra baixo. Se o velho estiver aqui, eu vou ficar puta. Nossa, eu vou ficar muito puta. Gente, tem duas... O velho tá dormindo ali. Tá, chat, talvez esse seja o momento do backseat. A gente tem três coisas. Cara, eu tenho negócio de eletricidade, a weapon key e a safe key. Eu tenho três coisas. Eu não sei pra que serve nenhuma. Alguém sabe pra que serve? Miguel, a gente vai ter que liberar o backseat de pelo menos uma coisa. Eu não sei o que fazer. A gente tem três... A gente tinha, na verdade. Eu acho que nem ia adiantar mais porque eu já vou morrer. Mas a gente tinha a weapon key, a safe key e aquele negócio elétrico. Eu não sei pra que serve nenhum dos três. O Jade tá pego, Miguel. Porque o Miguel não deixa da backseat. Safe key é no cofre do banheiro. Obrigada, R.A.Q.U. Muito obrigada. Se você... Se você me dar a calma errada, eu vou ficar triste. Mas o Miguel quer ver a tua desgraça e é legal. Sim. O Miguel mantém o negócio controlado. Então, se vocês derem muito, vai assistir. Não sei falar o que é isso. Ela tá guardando o caixão. Ela tá guardando o caixão. Ela tá guardando o caixão. A safe key é no banheiro ou a weapon key é no banheiro? Eu não lembro. Eu não lembro mais. O cara chegou na live de noite. O cara deu bom dia. Sai, guria. Sai. Gente, eu não lembro onde é o quarto do velho. Tomou o filho da mãe. Cadê? 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 O weapon key. Era o weapon key? Eu não lembro, chat. Gente, a arma voltou pro lugar. A arma voltou pro lugar. Gente, eu tô com alguma coisa na mão que não sei o que é. Eu tô com a weapon key. Alguém sabe pra que serve a weapon key? Eu não sei o que fazer com isso, chat. Eu não sei o que fazer com isso. Ninguém sabe o que fazer com isso. É pra arma. Exatamente nesse quarto. Mas... Ah, vai, não. Ah, não. Ah, não. Ai, cara. Gente, eu vou fechar a live. Gente, eu tenho isso aqui. Pra que serve isso aqui? Isso aqui é tia, né? Fiz merda. Morri. Sai. Velho, tua arma tá lá em cima. Bala pegar. Ah, não. Ah, não. Morri. Morri. Não, chat. Mano. Eu não aguento mais, chat. Eu não aguento mais. Cara. Ela tá aqui. Ele tá lá em cima. Ele vai me dar um balaço. Ai, meu Deus. Já cata as pedras lá fora. Boa. Mas eu acho que a gente vai morrer, chat. Eu tenho uma vida. Eu não acho que a gente não sobreviva, tá? Um dia. E eu não sei o que faz com metade das coisas. Metade, não. Eu sei o que faz com uma coisa. Morremos, 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 morremos. Morremos, morremos, morremos. Zig-zag, zig-zag. Quem que deu a play da zig-zag? Meu Deus, funciona mesmo. Ele é burro. Ele é muito burro. Fecha essa porta. Foda-se. Ai, meu Deus. Não deixa eu dar de cara com ela. Eles vão ter prazer. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Chast, eu sou uma mulher morta. Meu Deus. Vai. Só como a vida é muito difícil. Muito difícil. Com cinco, já é difícil. Imagina como eu sou. Eita, como desvia. Misa Dribladora. Quem deu a cal de que tinha que andar em zig-zag? Misa, tu já viu o passarar lá em cima? Sim, mas eu não sei o que dá pra ele. Vamos? Vamos? Pra hoje? Sim, velho. Vem aqui embaixo. Chate, o que a gente quer mesmo? Tem alguém aqui, chate? Foda-se. Eu não ligo. A gente vai morrer mesmo. Ai, chate. O velho. Mano, não é possível. Eu posso me esconder aqui ou ele me vê? Essa menina, cara. Essa menina, velho. A Misa já tá coringando. Cara, eu tô. Misa, se eu não me engano, a safe key é no banheiro. Agora eu só tenho que achar ela. Tá lá em cima a safe key, mas a gente só tem uma vida. Morreu. Morreu, 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 morreu. Morreu. Não, 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 não. Isso é impossível. Isso é impossível. Só pra confirmar. O backseat tá liberado? Eu não sei. Eu não sei se eu libero. Se eu não libero. Olha isso, chat. A gente morreu de novo. Tá bom, né?